oi 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 tá podendo falar agora é você tá na casa da ana que eu vi que você tava é você podia vir pra cá na minha casa que aconteceu um negócio muito sério muito sério é que eu vi um negocinho aqui que não tá me fazendo muito bem só tem que vir pra cá não remédio bem que se fosse remédio em bebida não sei eu bebi bebida eu tô indo aí agora não pode não é é pra mim agora mesmo é pra vida eu chamando pra mim agora não vou beber vou beber com cedo agora eu vou me ver embora tô brincando só vem pra cá 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 vem 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 pra cá e a Ana Júlia também e é isso vou esperar ela chegar aqui ai ai eu não tô bem não tô bem sim tô bem se eu falar que eu não tô bem meu psicológico vai falar que eu não tô bem mas eu tô bem eu só bebi uns negocinhos assim tipo pô eu não tô bem muito eu não tô bem muito gente seguinte a pessoal acabou de chegar aqui em casa eu tô conseguindo ouvir os barulhos tô indo tô indo calma cara eu tô indo já não precisa ficar acelerando não precisa ficar acelerando você tá sem roupa nesse frio cara você vai ficar numa luta olha o jeito que você fala comigo o que aconteceu a gente trouxe o pedro de brinde o que aconteceu a gente tava lá na Ana nossa cheiro ruim não vai dar esses fala que eu tô brinde você tá esquisita você não bebeu né você bebeu bebida tá bom que bebida o que você tá bebendo eu tô com sua mãe tava tomando minha mãe ela saiu com a roupa dela não tá aqui tá vendo só cega tô vendo por isso tô perguntando só cega em que ti você manda ela bebeu o jeito que ela tá velho que idiota não vou explicar pra você que aconteceu lá dentro tá frio vai vai é que lógico minha mãe ela me jogou dentro do box não foi normal isso não tá bêbada eu só tomou um pouquinho só olha que eu tomei olha que eu tomei olha que eu tomei Eu tomei licor. Cadê a tampa da garrafa? Se foi você que bebeu. Você tomou tudo isso. Ah, para. Você está bebendo, mas por que você está bebendo? Você é louca, Ana. Olha agora, faz bem para a saúde. Sem destilar em nada ainda. Por que você está fazendo isso? Acabando com a sua vida. Você é idiota. Não está acabando comigo. Está sim. Por que você fez isso? É que eu vim e a gente terminou tudo. Vocês sabem já. E por isso você vai beber? Igual maluco, igual idiota? Só que eu precisava esquecer ele. Não, você não vai esquecer. Tipo, eu estava bebendo e não queria esquecer ele. Você vai tomar uma também? Não, eu não consigo não. Nossa, não é. Nossa, é puro álcool, meu. Você tomou tudo isso. Lógico, eu estava tomando um copinho, sabe? Por isso que a luta é com frio. Mas olha. Para, Letícia. É doce. É de quem? É do seu irmão? É doce aqui? É, tudo dele. Então tá bom. Se ele descobrir... Ah, não. Não, você tem que ser meus amigos, cara. Que que é isso? Tá, seus amigos, tá. Seus amigos vão falar o quê? De verdade. Para de beber essa... Mano, você acha que você vai esquecer bebendo? Você é louca? Aí não. Isso é coisa que você não quer. Se você agora é isso, você não é meu amigo de verdade. Se eu fizer isso, é obviamente que eu sou seu amigo de verdade, né? Quem é seu amigo de mentira? Vai falar, não, bebe mesmo, vamos beber junto. Isso que é amigo de... Ah, não, mas você não quer... Não é assim que resolve as coisas, né, Tícia? Vocês querem subir no meu corpo? Meu corpo tá uma mó resenha. Não, não. Mó resenha é o cara. Eu sei salsinha. Pegar água pra ela. É, filho. Isso já é engraçado. Você bebe, eu tô tentando não rir, mas não tem como. Não, mas tá fazendo errada. Não, mas tá fazendo errada. Sério. Guarda esses negócios. Mano, eu não sei. Isso aqui, você tá bebendo? Vamos tomar uma? Eu... Yates, você bebe? Você bebe o meu tanto que eu. Não, para, você tá bebendo álcool. É segunda-feira, gente. Ai, que nojo. Vai, conta aí, ó, o negócio. Agora não vai. Toma água, Letícia. Ah, não, deixa comer. Não, não. O que que é isso? O que que é isso? Você tem que tomar pra dar uma melhorada. Você bebeu muito. Olha o cheiro que tá em você. Tá, eu vou pro... Olha o cheiro do álcool. Eu vou pro meu quarto. Vem pro meu quarto, vem pro meu quarto, vem pro meu quarto. Vem pro meu quarto, vem. Vem pro quarto, vem. Vem. Você achou que a mãe estava bebida, velho? Não. Não, e aí minha mãe catou tudo a bebida. Minha mãe, ela saiu, ela foi levar o meu irmão na escola, eu acho. Eu ligo pra ela voltar. Eu não sei. Não precisa voltar, não. Fica em paz. Juro, Dodô, essas músicas aqui, elas são muito boas. Tem que ficar ouvindo toda hora. Ó, cadê você? Você não tá... Ó. Ela é muito boa. Você tá louca, Mano? Olha só no seu quarto. Abaixa aí. Eu vou tirar isso, velho. Que merda é essa, velho? É doida? Não tem grávida. Você bebeu quanto pra ficar assim? Mano, o que que é isso, velho? O que que você tá segurando isso? Sério, dá isso aqui. Se não for pouco, vai virar uma varça. O que que você tá segurando aqui, viado? Por que você tá bebendo? Você tá sofrendo de amor? Tô. Eu também, vamos beber. Diz, que mentira tá isso. Tô zoando. Não, não graças. Não, de verdade. Não, Mano, é de verdade, eu tô mal. Essa cara tá muito boa. Não tem graça isso. Tá, foco, foco. Ó, eu tô... Eu tô mal. Por questão do Vini, porque o Vini, ele... Tá, a gente já entrou nessa parte. E eu tô sofrendo por ele, eu tô bebendo por ele. Não é assim que... E você acha que vai... A bebida não vai te levar em lugar nenhum. Só vai te afundar cada vez mais. É, a bebida não vai me achar. Você acha que você bebendo vai esquecer ele? Não, porque... Eu acho que esquece. Ou você parte pra outra, ou você fica... Ah, e no outro dia, quando vier a ressaca. A ressaca tem que ir embora, embora, embora. Eu não posso... Meu Deus. Não, tá brincadeira de chate? Eu tava, eu tava fazendo isso mesmo. Chateado com você, sério. Para o cheio, Dudu. Ô, Dudu. A gente tá falando real pra você, velho. Não é assim que resolve. Eu não vou nem falar nada, não disse. Cara, vocês viram aqui pra me ajudar. pra ouvir musiquinha comigo. Não, eu vim pra bebê. Eu não vim pra bebê. Mas é só o DJ. Não, não é só o DJ. Só o DJ o quê? Nossa, acabou a câmera. Nossa, velho. Tô muito bolada com você, velho. Não é assim que resolve as coisas, você sabe? Isso não é mais uma criança. Ah, Dudu, era só... Uma brincadeirinha. Tudo não sabe. Uma brincadeirinha de mau gosto. Não é assim que resolve. Nossa. Você acha que isso vai te levar aonde? Vem lugar nenhum, tio. É, o Caminho é uma psicóloga. Mano, o que que você tá fazendo? Para de fazer isso. Eu já tenho idade, eu posso dizer, não. Você tem, não tem nem... Tem sim. Não é questão de idade, é questão de mostrar um bom exemplo pra ela. Ela tá no fundo do posto, você vai ficar bebendo? Viu, né? Que sabe. Você viu, né? Você viu que eu vi? Você viu que eu faço por você, né? Você viu que... Ah, isso aí, viado. Tamo junto, cuzão. Não, mas agora eu tô brincando, né? Tô falando sério. Eu sei que ela falou, é verdade. Você tá totalmente beriagada e tá se afundando mais. Sabe por que eu não tô mais? Só por que eu não tô mais? Ou você escolhe. Não, isso aí tá feio. Banho gelado. Então, sabe o que eu não tô mais? Banho gelado. Ou, ó, deitar e dormir, ficar bem quietinho. Eu já tomei banho gelado. Minha mãe, parece que não chegou lá dentro. Então, mãe, não. Tá nem sem robô, mas não vai. E amanhã a gente conversa melhor, porque agora a sua cabeça é quente, tá um pouco alterada. Deita ali, sério. Vai. Deita aqui. Não, primeiro troca a roupa dela. Por quê? É, tá cheirando. Você não... Você vomitou? Ah, eu tava... Não. Não. Nem linda. Não, não, não comitei. Eu vou trocar de ouro, porque eu tô sentindo uma grudição, porque minha mãe... Ah, você vai colocar o tempo de ouro aqui? Tem lá de baixo. Vai cair só o shot. Minha mãe, acho que o meu prazo tá frio, né? Mas é... Aí pega o moletom. Moletom. Moletom, 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 moletom. Vou pegar o moletom aqui, que eu tô... Vou dormir agora, porque eu não queria dormir. Por que eu vou dormir? Não vou dormir. Ela quer dormir. Troca e... Dorme, descansa. É legal, a gente vem aqui, a gente conversa melhor com você. Você vai fazer enorme. Você quiser dormir, cara. Você é... Nossa, tô chateado. Ah, Dudu, desculpa, cara. É melhor que eu falasse pra você, porque eu nem falasse muito. Meu, era só uma... Era só uma brincadeira. Não, isso não é brincadeira, né? Eu só queria tentar me distrair. Eu só queria tentar me distrair com a questão do vídeo e tudo, mas eu acho que não deu muito certo. Eu só queria tentar me distrair com a questão do vídeo e tudo, mas eu acho que não deu muito certo. Eu só queria tentar me distrair com a questão do vídeo e tudo, mas eu acho que não deu muito certo.